Davi, hoje precisamos escapar do pegador! Sim, aqui a gente está, naquela brincadeira chamada Esconde, esconde! Sim, é uma brincadeira muito louca e muito da hora, onde simplesmente existem várias pessoas que vão se esconder e uma pessoa que vai procurá-las, né? Então, simplesmente, quando a pessoa que procura acha todas, ela vence. Mas se demorar demais, as pessoas que se esconderam ganham. É, Beto, eu acho que todo mundo já sabia disso, porque se alguém não conhece a brincadeira Esconde, esconde, você não é uma pessoa. O quê? Tá bom, né? Mas, na verdade, as pessoas ganham, não é só uma, todos ganham. Só que, Davi, tem um problema. Hoje, eu não estou muito normal, eu simplesmente me tornei o balde daquele jogo, Baldis Basic. Dá só uma olhada aqui na minha cara, parece que eu não durmo faz uns três dias. Caraca! Olha só, tá muito bizarro. Olha só, meu olho tá meio estranho ali, os meus dentes também são bem engraçados. E eu estou aqui, até com a camiseta verde, a calça azul, só faltou a minha régua. Só que tem um lego me seguindo, simplesmente uma peça de lego tá me seguindo. Eita, Beto, eu tô vendo o pegador aqui. Caraca! Ele passou perto de mim. Ah, é verdade, eu não posso esquecer. Estamos no esconde, esconde. Olha, deixa o like só antes desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se não, eu, Baldi, vou aparecer aí na sua casa e vou morder a sua mesa com esses dentes. Caraca! Então, eu vou deixar o like se inscrever e ativar o sininho, que eu tô com medo. É, vai ser muito engraçado se alguém me deixar o like. Só que agora, deixa eu ver. O caçador, pelo menos, não tá perto de mim. Só que tá perto de você, Davi. Eu tô olhando a câmera dele, ele vai te pegar. Ele até jogou essa cola pra tentar te pegar. Ih! Vai, Davi, ele vai te pegar, cara. Toma cuidado. Deixa eu voltar pra minha visão. Eu tô aqui em um lugar muito seguro. Eu tenho dois minutos, vou ficar aqui esperando de boa. Ah, vou ficar aqui. Eu não vou lá, não. Deixa o pegador ficar em paz ali. Não! Não, olha! Só que o pegador não sabe como chega bem aqui onde eu tô. É, só que o pegador tem um pet. Tem uma aranha que simplesmente segue ele. Eu não sei pra que que essa aranha serve aí. A não ser que, sei lá, a aranha dê alguma vantagem. Porque eu acho que ela só tá atrapalhando ele. É, eu vou dar um pulinho aqui. Eu trolei ele. Achei que eu dei um pulo ali. Agora ele vai ali, né? Não, ele não foi. Ele tá parado. Simplesmente nem se mexe dali. Eu acho que eu vou zoar com a cara do pegador. Eu vou chegar onde ele está. Eu vou fazer isso agora. Já que só tem um minuto aqui, né? Pra ele conseguir me pegar. Eu vou lá brincar um pouco com a cara do pegador. Vamos ver se ele tem coragem. Tudo bem, Beto. Só tomar cuidado. Tá, deixa eu ver. Eu acho que até eu chegar aí, Davi, já acabou o tempo, simplesmente. Olha pra isso. Eu tô indo, eu tô me apressando aqui. Vai, 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 vai. Vai, vou passar por debaixo da mesa. E agora o pegador tá aqui. Eu acho que ele me viu. Eu acho que... Eu tenho certeza. Ele me viu, Davi. Ferrou, 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 ferrou. O pegador vai me pegar, ó, cara. Eu tô aqui, ó, pegador. Calma, calma, Davi. Eu já me livrei dele. Ele já tá pra trás, já. Ele pode até ter velocidade, só que não vai conseguir me pegar, não. Eu tô dançando aqui. Deixa eu ver. Olha, o pegador, ele simplesmente tá tentando ainda ir subir na mesa. Deixa eu ver. É, ele não vai tentar subir na mesa, então. Eu vou trollar ele. Eu vou trollar ele. Cadê o pegador? Foi pra lá, foi pra lá. Eu já tô indo. Vai, Beto do Pão. E eu tô indo aqui. Eu tô passando aqui. Cadê o pegador? Nossa, ele tá lá na outra parte, velho. Vai ser impossível ele chegar perto da gente. E então, eu vou chegar aqui. Ele pode acabar pegando uma pessoa. Eu não sei se ele pegou, mas olha, já foram quatro aqui do mapa. Agora, eu estou bem perto dele. Ih, calma. Davi, venha logo, venha logo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, eu vou mandar isso também. Olha só, pegador. Olha só o que eu sei fazer. Uh, vou ficar da sarota. Quase que ele me pegou no finzinho. Ele pegou o cara lá. Você viu o cara que tava indo lá? Ele pegou no finzinho. Ele teve a sorte, pegador. É, realmente. Nossa, ele pegou seis pessoas, Davi. Ele pegou seis pessoas. Nesse finalzinho, ele pegou, então, duas pessoas. Eu pensei que você tinha falado cem pessoas. Eu já tava ficando maluco aqui. Ah, e se fosse cem pessoas, era o prêmio de melhor caçador pra pegar tanta pessoa assim. É, pegador, Beto. É, mas calma, Davi. Será que eu vou ser selecionado pra ser o pegador? Vamos ver. É, não, não sou eu, não. Mas você viu, eu sou o único que está caracterizado pro Halloween. Eu tô simplesmente segurando aquela abóbora na mão. Eu também tô caracterizado. Eu tô com a camisa de Halloween. Com a camisa com uma cara de abóbora do Halloween que é azul. É, eu achei que a sua camisa era só pra tentar ser assustadora, mas tá bem legal mesmo. Só que, Davi, já que eu tô coletando algumas moedas, eu acho que eu vou aproveitar e comprar um novo pet, simplesmente, aqui no shopping. E é isso que eu vou fazer. Eu vou comprar o Doge, talvez. Deixa eu ver. Na real, eu vou comprar essa TV aqui. É isso aí mesmo. Eu vou comprar agora. Eu comprei o Doge. Mas agora, vamos lá. Só vai aparecer na próxima partida, mas eu tenho certeza que vai ser muito louco. Porque tem uma peça de Lego que era pra ser um patinho de borracha me seguindo. Como assim? Não entendi. Eu tinha comprado patinho de borracha e ficou essa peça de Lego bugada aqui, velho. Consegui chegar até aqui. Meu Deus, eu levei um tombo. Calma, Davi, vamos logo. O pegador vai sair em 7 segundos, em 6. Calma, eu tenho que pular na cadeira. Vai. Olha, foi por pouco. Deixa eu ir de novo, deixa eu ir de novo. Pula aqui. Agora, vai pra cadeira e da cadeira eu tenho que ir pra mesa. Vai. Falta pouco. Agora foi. Davi, pisa aqui nesse vaso. Se não me engano, tem um botão aqui dentro. É, eu não consigo chegar aqui. Vai, você consegue sim. O pegador já pegou uma pessoa e só tem, pera, 5 pessoas agora, Davi. O que aconteceu? Antes na partida tinha 11 pessoas que estavam jogando, agora só tem 6. Eu não entendi. Foi nada. Eu só sei que tem 5 pessoas restantes. É, mas tem 6 jogando. Só uma foi pega, mas diminuiu bastante, pessoal. Parece que saiu. Depois daquele pegador lá que acabou com todo mundo. Só que, olha, eu tô vendo a visão do pegador e ele nem tá próximo da gente, Davi. Estamos aqui no topo, aqui da estante. E ele nem tá... Ah, ele desistiu. Ele não aguentou a derrota. Eu não acredito. O pegador desistiu. Agora, tomara que eu seja o pegador só pra vingar todo mundo aqui. Porque tá muito fácil, vou te falar. É verdade. Tomara que eu seja o pegador pra eu pegar todo mundo. Tá, mas você não vai conseguir me pegar. É isso que nós vamos ver, né? Se eu for. Mas agora tá terminando. Vamos lá. Seleciona o Betão do Pão. Vai, na verdade, o Baldi. Eu tô me chamando de Beto o vídeo inteiro, mas eu sou o Baldi. E vai ser o Baldi mesmo, pegador? É, então, senhor Baldi. Eu quero ver se você consegue me pegar. Tá, eu já vou usar todas as estratégias possíveis pra pegar todo mundo. Mas agora eu não tenho mais cara de Baldi. Eu tenho cara de jogador padrão caçador. É, você tem cara de um jogador caçador padrão caçador. É, isso aí. Só que agora, olha só, cara. 40 segundos pra eu poder sair. Vai demorar bastante. É, olha só. Eu tava aqui na tua frente. É, eu sei que você tá aí, mas eu não posso te olhar, Baldi. Sabe como é, cara? Esse é o problema. Ah, tá. Olha, mas é verdade agora mesmo. Tá, dá pra usar aquela estratégia de olhar um pouco. Só que você desapareceu. Não tem como eu tirar mais o zoom pra te ver. Droga, eu tô num lugar ruim. E eu, então, que vou ter que pegar agora quatro pessoas. A tarefa vai ser fácil, então, pro querido Baldizão. Eu já vi que duas pessoas entraram na máquina de refrigerante. Na verdade, uma foi pra baixo e outra entrou na máquina. E outro cara passou aqui. E Davi, você quer ser o primeiro a ser pego mesmo, né? Tudo bem. Já que você quer desse jeito, vai ser desse jeito. Vai ser não. Olha só, então. Vem cá, amigão. Vem cá, vem cá. Eu desci mais, tá bom? Olha, calma. Tem um cara debaixo da mesa. Como ele entrou aqui nessa mesa? Eu sei lá, Beto. Você que dá seus pulos aí e pararam aí. Eu não sei. Só sei que agora o meu pet TV está me seguindo. Só que agora eu tenho que dar um jeito de entrar aqui debaixo dessa mesa. Ah, entra. Como que esse cara entrou aqui, velho? Eu não sei. Não sei de nada. Olha, Davi. Bem que você poderia me dar uma força, né? Mas já que esse cara é um folgado e conseguiu se prender debaixo da mesa, eu vou atrás dos outros amigos dele. Olha só, ele está se mexendo. Ele vai sair dali. Depois eu vou atrás dele. Eu vou atrás desse cara aqui que entrou embaixo da máquina de refrigerante. Como que o pessoal faz para entrar aqui, velho? E aí, Beto? Eu estou no topo do topo. O cara, ele quis vir zoar aqui com a minha cara, velho. Ah, não. Ele vai ver só. Eu não consigo me abaixar, velho. Sei lá, parece que quando você é um jogador normal, você consegue entrar nesses lugares impossíveis. Você não sabe, Davi. Por favor, me dê essa dica. Beto, olha para baixo. Na verdade, olha para cima. Cadê você? Vem cá, então. Olha. É, eu te peguei. Não acredito nisso. Foi tão fácil assim. Mas eu não consigo entrar. Injusto. Eu vou tentar entrar, então, na máquina de refrigerante, já que o mapa é injusto comigo aqui. Não deixa eu entrar ali. Beto, eu juro que eu me deixei. Eu estava indo. Eu ia te zoar, porque eu caí sem querer, que eu ia te zoar. Falei para você olhar para cima. É que eu estava em cima da máquina de refrigerante. Aí você ia olhar para cima, eu dançando. Só que eu caí. E eu caí em cima de você. E você teve sorte. É, realmente. Eu tive muita sorte. Só que, Davi, eu peguei aquele cara que estava zoando com a minha cara, né? Entrando debaixo da máquina lá de refrigerante. Só que agora, eu acho que acabou um pouco da gracinha dele, né? Pelo jeito. Porque eu peguei. Caraca. O outro jogador, Beto, está impossível. Olha, eu sei que um tinha entrado dentro dessa máquina de refrigerante. Só confirma para mim se é verdade isso. Deixa eu ver aqui. Olha só. Vou dar uma dica do esconderijo de duas pessoas. Olha, um esconderijo tem algo preto por perto. Me fala, cara. Me fala. Tenta me dar uma dica melhor. Me dá uma dica melhor, porque pode ser a máquina de refrigerante. Mas eu não tenho certeza. É algo preto que tem várias coisas laranjas. Aí, outro negócio é algo cinza. Que isso parece estar lá em cima. Agora é algo de madeira. Péssima dica. Eu odiei a sua dica. Foi a pior dica que eu já ouvi no mundo. Quando eu voltar a ser balde, eu vou ter que descontar tudo isso em você, Davi. Você vai ver só, cara. Que dica péssima. Ah, droga. Nossa, Beto. Agora está impossível. Eu vou falar. Ele achou um rádio aqui. Nossa. Opa. Eu já vi ele. Não precisava nem ter me avisado, Davi. Eu já vi o cara. Olha esse cara, Beto. Ele estava dentro da máquina registradora. Nossa. Vem cá, amigão. Peguei. Agora só falta um. Só falta um. E esse um está naquele lugar que eu tinha falado. É algo preto e laranja. Tem várias coisas. e laranja é algo preto. Olha, é a máquina de refrigerante. Está na cara. Pode falar, Davi. Eu vi o cara se escondendo na máquina. Olha, Beto. Pode ser. É a máquina de refrigerante. Mas eu não consigo. Olha. Ele está dentro. Só me fala. Ele está dentro ou não? Está dentro. Mas, olha. Você vai ver. Eu não consigo pular aqui simplesmente. Não tem aquele salto que era para eu ter. Então, eu acho que na outra máquina, Beto. Eu tento na outra. Olha, vamos ver. Vai, vai, vai. Eu tenho oito segundos. Vai ser impossível. É na outra máquina mesmo. Agora que eu vi. Ah, não. Droga. Eu devia ter tentado aqui esse tempo todo. Mas eu também não consegui dar aquele super pulo. Mas eu ganhei. Só que não. Foi a pior coisa aqui, cara. Eu perdi feio. É, sobrou só uma pessoa. E essa pessoa foi boa, hein? É, realmente. Eu tenho que falar. O cara jogou bem demais. Mas agora, vamos lá. Vamos ver se você é o pegador. Já que você estava falando tudo isso, né? Eu fui mais ou menos de pegador. Não fui tão ruim assim. Eu queria ver você. Oh, você de novo. É, sério. Parece que é só me transformar no balde que agora sou necessário virar o pegador. É que você tem que pegar os outros, né? Você é do mal. É, só que agora... Deixa eu ver. Agora tem menos pessoas. Agora minha chance de vencer aumentou ainda mais. Não, não, não. Diminuiu ainda mais. Não, calma, calma. Vamos ver. Eu estou tentando olhar o esconderijo do pessoal, só que não está dando muito certo, não. Você está conseguindo ver o meu? Hum, mais ou menos. Não dá muito não, cara. Vou te falar. Está horrível. Estava ruim. Agora parece que piorou. É claro, né? Você está aí esperando aí congelado. É, eu acho que eu vou atrás primeiro da menina porque eu sei mais ou menos onde ela foi se esconder. Já você, eu nem sei onde você está indo. Cara, eu estou indo para um lugar que é um lugar incrível. Olha, se é um lugar incrível, então isso é uma coisa boa ou ruim? É ruim para você. Para mim é boa. Opa, vai ser a menina mesmo que eu vou pegar já de início porque ela caiu de um lugar que ela estava. Nossa, droga. Pelo menos eu vou ficar vivo. Ah, tá bom, Davi. Você está se achando o prózão, né? Mas uma hora eu vou te encontrar, nem que você tenha que ser o último. Droga, eu estou em um lugar horrível. É verdade mesmo. Olha, eu ainda não te vi, Davi. Sabe como é? Então eu vou ter que ir atrás da menina. Ela pisou nesse botão, ela acha que me engana. Ih, eu vi onde ela foi. Onde ela foi? Ela pulou em um lugar aí, mas espera. Onde que ela está? Onde será que ela foi parar, velho? Sei lá, que lugar estranho. Toma isso, Davi. E agora toma isso, menina. Davi, eu já tinha te visto desde o início. Não acredito nisso. Sim, eu tinha te visto. Eu ia pegar ela primeiro, só para te enganar. Só que aí teve um problema. Ela foi lá e se escondeu junto com você. Aí não tinha jeito. E eu já vi o último, cara. Agora está fácil, hein? Vou te falar, hein? É porque só tem três pessoas. Mas agora vamos lá. Calma, Davi. Mas se tem três pessoas, pode até ser mais difícil. Porque se tem três pessoas, cada um pode se esconder em um ponto totalmente diferente do mapa. E onde esse cara foi parar? Eu sei lá, hein? Ih, eu acho que ele se escondeu aqui no meio dessas caixas ainda. Eu acho que ele está ali naquele meio. Ele está em um negócio preto. Uma super dica. Olha, ele deve estar aqui então. Olha, eu não faço a mínima ideia. Falando sério. E onde ele foi parar, velho? Ih, acabei de vê-lo. É, você viu, né? Ele estava no peso. Sim, eu já estou vendo. E agora eu já estou chegando perto. Parece que ele até se jogou das caixas. Olha, deu para ver que na última eu joguei muito bem. E na penúltima eu também joguei bem. Eu peguei três pessoas de quatro na penúltima. E nessa que tinha três, eu peguei as três. O maluco é brabo. Ih, eu quase fui o pegador novamente. Sério, será que eu vou ser o pegador de novo? Ah, bom, eu achei que ia ser de novo. Ih, eu que nunca sou. Davi, agora que eu não sou o pegador, que eu sou novamente um escondedor, eu quero ver se eu jogo bem mesmo aqui como balde se escondendo, né? Agora eu só precisava mesmo é ficar no topo aqui desse lugar. Aí, consegui. Beleza, deu certo. Mas eu poderia tentar um lugar mais seguro, que é o topo do topo aqui. Você sabe o que é o topo do topo, né? Ih, onde você tá? Olha, eu vou pro topo do topo, eu só falo isso. Topo do topo do topo, eu só sei que eu tô espectando aqui o pegador. E olha só, eu já vou falar. Eu tô na máquina de refrigerante. Tá, tá bom, Davi. Como eu não sou o pegador, eu acho que até você criou coragem de falar, né? Só que, calma, o pegador tá próximo, velho. Ele vai me ver pulando aqui. Eu tô a meia hora só pulando nessa parte. Calma, eu vou ter que ir pra cá. É, eu vou ter que me esconder no pior lugar do mundo. Certeza que ele me viu. Mas ele tá indo na máquina de refrigerante. É, só que vai ser fácil. Olha só como ele tá dentro. Calma. Eita, cara, é sério. Eu tô levando o tombo. Ele tá com lentidão ou é impressão minha? Eu sei lá o que ele tem. Ele tá todo bugado, só isso que eu não sei. É, eu tô vendo. Ele realmente tá bem bugado, só que ele ainda conseguiu pegar o pessoal de boa. Eu vou ter que tentar trollar esse pegador. Quando o pegador nasce bugado, é hora de trollar. É, eu vou trollar, vou trollar, vou trollar, vou trollar. Eu tô chegando lá. Como eu sou o Baldi, o melhor de todos. Tá, o Baldi não é o melhor de todos, mas ele é o segundo melhor. Porque o melhor é o Rei Davi. É um dos melhores. Mas cadê o cara que tava aqui, velho? Na moral, cadê o pegador? Ele tá aqui. Você tá trollando ele também, Davi? Ele ficou preso na lata de refrigerante. Eu trolei ele. Eu não acredito. O pegador tá preso na lata de refrigerante. Ele desistiu. É, todo mundo venceu. Acabou. É, isso mesmo.